Jornal da Manhã. Direto do produtor com a mais moderna estrutura do estado. É mais promoção. É a quarta da feira Casa Grande, a original. Alho importado catorze e noventa e oito. Pera PT seis e noventa e nove. Melancia só um e dezenove o quilo. Banana prata dois e quarenta e nove. Laranja pera pacote três quilos seis e noventa e nove. Mamão alvaí um e noventa e nove. Abacaxi apenas três e noventa e nove a unidade. Casa Grande, a casa da gente.